Entre tantas histórias lindas que pudemos ouvir aqui no programa 180 graus ao longo desses anos, escolhi a história do José Aureliano para essa temporada de despedida por um motivo muito simples. Eu nunca havia conversado pessoalmente e ouvido da boca da própria pessoa a história de uma luta existencial tão grande. Nascer homem e perceber-se mulher foi a crise com a qual ele teve que lutar ao longo de muitos anos da sua vida. E esse é um assunto tão delicado que me impressionou o fato de ele ter vindo, saiu lá de Paraopebas, no Pará, veio ao programa, abriu o coração de uma forma tão sincera, tão transparente, sem medos ou receios de se expor para o Brasil todo e para todo mundo de fala portuguesa. Se você se lembra, em meio a muitas dores, traumas, incertezas, sofrimento, rejeição, ele chegou a um ponto de não se sentir amado por ninguém. Mas que bom que ele ainda se sentia amado por Deus. E que grande bênção foi esse testemunho, quantas pessoas ele ajudou. Eu fiquei maravilhada com o José Aureliano. E essa história é uma história cheia de dor, mas ao mesmo tempo, o que me encanta é que ela é uma história libertadora. Ele veio lá do Pará para gravar com a gente. O nosso tempo juntos foi muito curto. Mas depois que nós conversamos, sabe que a história dele não saiu da minha mente durante vários meses. Eu fiquei muito impressionada. E hoje nós nos tornamos amigos, a gente troca simpatias por esse mundo virtual. Eu curto muito acompanhar as redes sociais dele, as postagens dele. Enfim, meu coração está ligado ao coração do José Aureliano por esse testemunho tão lindo que ele tem. E sem contar o quanto, quantas vezes eu já encaminhei esse testemunho para ajudar pessoas que passam por lutas semelhantes. Enfim, fiquei muito impactada com esse testemunho maravilhoso e transformador do poder de Deus. E eu te convido agora para nós relembrarmos esse momento emocionante juntos. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidade de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. José Aureliano, que privilégio, que prazer o meu ter você aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Quer dizer que você mora lá no Pará? Isso, Parauapebas. Parauapebas no Pará já há uns 16 anos morando nessa cidade incrível. Que beleza. José, o que é que faz um menino se sentir uma menina? Por quê? É algo estranho, né? Até para a ciência explicar. Porque o transexualismo, o que é o transexualismo? É um transtorno. Já se fala transexual, né? Divide-se em duas palavras. Trans de transtorno. O transtorno sexual, justamente por ser um transtorno da sexualidade. Onde a pessoa, pelo SUS, pelas Organizações Mundiais de Saúde, é uma doença mental. Onde a pessoa, biologicamente, no meu caso, é um homem, mas que se sentir uma mulher. Então, hoje, o que é oferecido como tratamento é a cirurgia para a mudança de sexo. É um tratamento hormonal. Tem toda uma série clínica aí com uma equipe planejada para que o paciente possa readequar o corpo com a mente. Quer dizer, você tinha uma doença. Sim, sim. É isso. E, lógico, eu imagino, nessa sociedade que a gente vive, tão confuso essas coisas todas, né? E você, desde quando começou a sofrer por isso? Olha, na verdade, desde criança, né? Desde criança. Desde criança. Você já sabia que isso não era normal? Já. Eu sabia que existia uma coisa errada. Eu não sabia o que era. Mas eu sabia que eu gostava de coisas de menina. Mas eu via meu pai falar, olha, isso é... Não é assim. Homem fala desse jeito. Brinca disso. Não brinca daquilo. Não senta assim. Essa mão na cintura não é para estar. Então, era... Eu sabia que tinha uma coisa. Meu pai falava que você é homem. Homem gosta de mulher. Homem gosta de brincadeira de homem. E não é assim que funciona. Quer dizer, seu pai se preocupava com isso? Ele via que tinha uma coisa errada, né? Talvez, pela criação, era uma pessoa de uma outra época. Era, não. Era uma pessoa de uma outra época. Então, é de um tempo onde homem se portava como homem, mulher como mulher. Então, ele sabia que tinha que orientar o filho. Mesmo, quem sabe, negando para si próprio que existia algo de errado nessa criança. Pois é. Pensa, porque essa coisa de ser uma doença é uma coisa muito nova, isso. Sim. E para a nossa sociedade brasileira como um todo, né? Que é uma sociedade tradicional e tudo. Saber lidar com isso é difícil. A gente não é orientado para isso. Extremamente complicado. Ninguém aprende a lidar com isso. Você, quando olha para trás, assim, você encontrou pessoas em quem se apoiar, em quem se abrir e pedir um apoio, uma ajuda? Ou você passava por isso calado? Olha, a maior parte do tempo foi calado, né? Calado. Então, como minha família era uma família que via muita televisão, então, desde criança, eu via aqueles shows de caloros, né? No Silvio Santos, onde iam transformistas. E eu pensava, nossa, é um homem, mas que se veste de mulher. Eu me sinto mulher. Será que eu não sou igual a eles? Olha. E então eu fui passando por isso às cegas, vamos dizer assim. Entendo. Sem falar, aguardando para mim mesmo. Entendo. Bom, vamos falar um pouquinho da sua cultura ali, né? Certo. É, a sua família tinha uma cabeça aberta para isso. Você já disse que seu pai é de uma outra geração, lógico, né? Sim. Mas como que a sua cultura, o seu bairro, a sua cidade, ninguém estava preparado para lidar com isso? É, justamente. A minha mãe, eu lembro que quando foi para me expor a verdade, né? Falar dos meus sentimentos, porque eu já não aguentava mais, eu já tinha 17 anos, tinha passado por uma adolescência conturbada, né? Nessa questão da descoberta do que você é, como se sente e o que você quer para a sua vida. Então, eu já não aguentava mais. Então, no fim de semana, eu resolvi contar para o meu pai, porque eu sabia que eu não teria capacidade de contar primeiro para a minha mãe. Ah, então você achou que contar para a mãe ia ser dolorido demais. Muito, extremamente. Você já citou que seu pai procurava te educar e falar, olha, menino faz isso, menina faz aquilo. E a sua mãe, como que ela ficava nesse momento? Minha mãe, eu não consigo lembrar da forma como ela se portava, mas eu lembro muito do meu pai falar, Ah, ele é assim por culpa sua, porque você é mima demais. Mas eu diria que não. Diria que a vida foi me levando a fazer escolhas por conta dos meus sentimentos. Então, eu vejo que a questão do sofrer calado era algo que era muito complexo, muito difícil até mesmo para mim entender como que eu tive capacidade para suportar todas as coisas e as escolhas que eu fiz durante a vida. Sim, a adolescência geralmente já é uma fase, né? É, traumática para todos. De descoberta. Imagina, você está se abrindo para a vida. É justamente a fase da descoberta da sexualidade. Justamente. E você passando por aquele turbilhão de sentimentos, de sensações, de angústias, é difícil, né? Complicado. Eu lembro que eu fui descobrir o que era transexualidade, o que era o transexualismo, já depois dos 15 anos de idade. Eu descobri a cirurgia, que existia uma cirurgia quando houve o caso da Roberta Close. Então, eu falei, opa, ela não era um transexual, era um hemafrodita que tinha os dois sexos ao mesmo tempo. Então, ela fez uma cirurgia para corrigir. Então, eu descobri que existia uma possibilidade. Então, a partir daí, houve uma chama de esperança, né? Porque eu sofria. Eu era homem, eu tenho um corpo de homem, mas eu me sentia mulher. Então, eu queria adequar, eu queria fazer a cirurgia não para me tornar mulher, mas porque eu já era. Eu queria adequar o corpo com a minha mente. Gente, que coisa. José, vamos falar um pouquinho dos seus sentimentos nessa época? Porque não tem como quem nunca passou por isso imaginar. Justamente. Mas é uma experiência tão forte essa? E você, sem auxílio psicológico, sem alguém em quem se apoiar, você foi tão forte. Como que você acha que você passou por essa fase? Onde você buscava apoio psicológico para isso? Olha, eu diria que não existia um apoio, né? Eu me firmava em uma esperança. Porque desde criança eu pensava. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha tanto nojo do meu corpo que eu queria pegar uma faca e cortar os genitais. É mesmo? Mas eu pensava, eu não vou fazer isso. Porque eu tinha medo do meu pai. E aí eu pensava, eu vou estudar muito, eu vou ser muito inteligente, eu vou me formar, vou crescer. E quando eu estiver morando sozinho, aí eu vou cortar. Gente, você tinha esse objetivo. Eu tinha esse objetivo, mesmo sem saber que existia uma cirurgia. Eu descobri a cirurgia justamente com o caso da Roberta Close, que existia uma possibilidade. Então, eu me firmava nessa esperança, né? De um dia poder transformar o meu corpo com a minha mente, o que eu já era. Pessoal, mas pensa, você com esse objetivo e todo mundo à sua volta, esperando uma outra coisa, com uma esperança de que um dia, não, um dia ele vai se afirmar mesmo como homem. Imagina você, que fogo cruzado, né? Que situação difícil. Quer dizer que no meio dessa angústia toda, um dia você se sentou com seu pai e se abriu com ele. Abri, abriu o coração. Você se lembra daquele dia? Lembro e é um dia assim que me toca muito, mexe muito comigo, porque eu estava esperando ser espancado, eu estava esperando ser posto para fora de casa e eu já tinha combinado com um amigo. Olha, hoje é o dia e se prepara, talvez eu apareça aí. Olha só! E você conseguiu falar? Não começou a chorar? Ah, comecei a chorar muito. Meu pai nesse dia estava trabalhando, ele trabalha como vigilante em uma escola, então eu esperei justamente o sábado que não tinha aula e era o único lugar que eu poderia conversar sós com ele, sem a presença da minha mãe. Ah, você foi lá na escola? Fui na escola. Eu esperei ele almoçar e aí comecei a chorar e ele já, sem saber o que fazer, e eu falei, pai, eu sou gay. Porque não adiantava eu falar que eu era transexual, porque para ele não ia fazer diferença o que era ou deixava de ser. Aí eu lembro que ele levantou, que bomba, ele levantou, ele me abraçou e ele falou, olha, quando você nasceu, que o médico saiu da sala do parto e falou, é um homem, você foi a maior alegria que eu já tive na minha vida. Então, se você quiser continuar a viver comigo, você vai ser homem. Então, ele me desarmou, foi um... foi algo que eu não estava pronto, não estava preparado para aquele abraço, um abraço de amor. Palavras que eu jamais pensei que eu ouvi. Gente, um momento marcante na sua história, né? Totalmente me desarmou, mexe muito comigo. Isso é muito tocante, isso é muito tocante. E aí eu lembro que eu aceitei a condição, eu não tinha o que fazer. E aí as coisas foram abafadas com panos quentes, meus pais achavam que já estava tudo bem resolvido. Mas não estava? Não estava, o sofrimento continuava. Minha mãe me mandou para Goiânia, onde minha irmã mora, e aí achava que talvez ela pensava, ah, o que eu não dei conta, ela vai dar conta de pôr ele na linha. E as coisas só pioraram. E eu lembro que quando foi, isso foi em 2009, quando foi em julho de 2009, que eu voltei para Paralapébas, num sábado, à tardinha, já próximo do pôr do sol, eu cheguei na casa de um tio meu, o nome dele é Juca, e estava tendo uma classe de estudos da Bíblia. E eu me interessei porque eu era uma pessoa conservadora, uma pessoa que ama muito a família, era não, eu sou uma pessoa que ama muito a família, sabe, que preza por valores que hoje, infelizmente, estão se desgastando na sociedade que a gente vive. E eu sempre tive essa curiosidade, porque eu ouvia o que as pessoas falavam, sabe, de Deus, mas sim um embasamento bíblico, e acabava que eu me sentia uma abominação. Olha! Porque a gente sabe que o que a Bíblia condena é a prática, e Deus ama uma pessoa independente das escolhas dela. Sim. É por isso que nós vivemos pela graça de Deus. Mas você confundia as coisas. Sim, eu não sabia que rumo tomar, o que é a verdade. Então, eu me interessei por aquele estudo da Bíblia, e eu comecei a debater, e já estava no final, e ele falou, por que você não vem na semana que vem? E eu pensava, será? Será? Aí eu pensei comigo mesmo, por que não? Não é porque eu vou conhecer, é porque eu vou seguir, porque eu sabia que as minhas escolhas iam contra princípios que vêm de Deus. Então, eu fui nesse estudo bíblico. Você foi ao estudo bíblico. Mas, escuta, José, paralelamente a isso, que caminhos que você estava trilhando para conseguir o seu objetivo de realmente adequar o seu corpo à sua mente? A princípio, eu tomava hormônios escondidos, tomava em quantidades mínimas, né? Porque eu morava com meus pais, eu tinha acabado de completar 18 anos, e desde os 16 anos eu tomava hormônios escondidos. Tomava em quantidades mínimas, passava tempos de seis meses, às vezes um ano sem tomar nada, que era para não fazer nenhuma mudança drástica, porque os hormônios fazem no corpo. Então, eu não queria escandalizar a minha família enquanto eu morava com eles. E aí chegou essa questão do estudo bíblico, e eu comecei a me envolver. E o que mais me interessou é que não era a pessoa que estava dando estudo bíblico que respondia as perguntas. Era a Bíblia, eu pegava a Bíblia, ia lá no lugar e achava a resposta, e aquilo foi me envolvendo. E eu me apaixonei por uma verdade que eu não conhecia, por um Deus que para mim era estranho, e que eu passei a conhecer, e um Deus de amor. Olha só, mas como conciliar esse Deus de amor com a situação de que você tinha um sonho de mudar de sexo? O que que você, antes da gente chegar no ponto da virada mesmo na sua vida, o que que você chegou a fazer de extremo para ir em busca dessa mudança de sexo? O que eu cheguei a fazer de extremo? Bom, o que eu cheguei a fazer de extremo já foi depois que eu tinha entrado para a igreja, porque eu conhecia essa mensagem. Então, no fim de semana, à noite, a minha prima, uma prima chamada Ana Paula, chegou na minha casa, dos meus pais, e ela falou, o que que está faltando para você tomar uma decisão? E eu passei a noite pensando naquilo. O que que está faltando? Porque eu conheci um Deus que eu não conhecia, uma verdade que para mim até então não existia. Então, eu pensei, vou tomar essa escolha, e no dia seguinte eu já comecei a mudar tudo na minha vida. Eu entrei para a igreja, quando foi na virada de 2009 para 2010, eu me batizei na igreja Adventista, eu vivi dois anos incríveis dentro da igreja. Eu entrei para a igreja não com o objetivo, vou virar homem, estou desistindo da cirurgia porque eu não me sinto mais mulher. Não, eu conheci um Deus de amor. E eu pensei, nossa, como o Senhor é incrível. Eu tenho que me render a essa verdade. E eu me rendi a essa verdade, e fui para a igreja, eu vivi dois anos, só que eu fui me afastando. Fui me afastando por falta de comunhão, por não pegar tempo, separar tempo para ler a Bíblia, sabe? Eu só ia à igreja aos sábados, eu não levava essa mensagem para outras pessoas. Então, eu fui me afastando. E quando meus pais foram morar na Guiana Inglesa, eu passei um bom tempo só, passei uns dois anos só. Então, eu já tinha... E nessa fase coincidiu que você já estava fora. Justamente, já tinha saído da igreja, eu tinha passado no concurso público, fui trabalhar... Estava livre? É, vamos dizer assim, livre, mas na verdade que eu estava me acorrentando em uma vida que só me trouxe sofrimento. Você chegou alguma vez a se vestir mesmo de mulher? Cheguei. Algumas vezes eu cheguei a me vestir de mulher, mas foram poucas, porque eu não queria ser confundido com homossexual, ou com travesti, nada contra eles, mas eu me sentia mulher. Então, eu queria ser tratado como homem. Então, eu pensava, vai chegar a hora certa em que essa vida de homem vai ser abandonada, porque chega um momento no tratamento. Quando eu passei no concurso, que eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde do meu município, eu tive acesso a consulta, a receitas. Então, eu voltei a fazer o tratamento, eu passei a me consultar com o médico endocrinologista. Para quê? Justamente por conta dos hormônios. Aí, eu comecei a tomar hormônios de uma forma mais agressiva. Meu corpo começou a mudar, a cintura começou a ficar mais fina, os quadrinhos mais largos, a voz oscilava entre grave e agudo. Gente. Já não nascia barba com tanta frequência. Então, o corpo começou a tomar proporções femininas, e o cabelo eu comecei a deixar crescer. Quando os meus pais voltaram da guiana inglesa, que eles viram aquela pessoa totalmente diferente de cabelo grande, começou um certo sofrimento. Meu pai falou, corta esse cabelo. Aquela perseguição. Sim. E eu falei, eu não vou cortar o cabelo. E das outras vezes eu cortava, né? Por obediência. E agora eu falei, não. Bati o pé e eles foram obrigados a aceitar o cabelo comprido. E eles sabiam que tinha uma coisa errada, porque eu já estava fora da igreja. Mas, José, fala para mim, agora você está aparecendo cada vez mais no fundo do poço. Sim. E o que aconteceu, então, que de fato selou a sua entrega para Cristo? Eu lembro que as minhas colegas de trabalho, numa sexta-noite, combinaram de ir numa festa no sábado à noite, e falaram, você vai ter que ir de mulher, porque a gente nunca te viu vestido de mulher. Só viam as fotos. E aí eu combinei. Tudo bem, vamos. Fomos nessa festa, e nessa festa eu comecei a sentir um vazio tremendo. Olha só. Nossa, eu estou vestido de mulher. Estava bonito, sabe? Não estava vulgar. Mas eu sabia que, para as pessoas, eu não era uma mulher. As pessoas te olham como algo interessante de ver, sabe? Mas, digamos que é uma alienígena. Então, eu me sentia uma alienígena entre as pessoas. E aí, no dia seguinte, eu passei o dia refletindo naquilo, eu passei o dia refletindo que minha família estava se destruindo, tinha placa de venda na casa, meus pais falavam de divórcio. E eu estava sofrendo. Eu estava sofrendo porque eu estava me destruindo. E aí as pessoas pensam, ah, mas ele era uma vítima. Não, minha família também era uma vítima. Não existe apenas um vilão e uma vítima. Ah, a família é uma vilã e o jovenzinho, homossexual, transexual é a vítima. Não, ambos os lados sofrem. E eu sofria por ver meus pais sofrendo. Eu sofria por me distanciar de pessoas queridas da igreja. Eu sofria porque eu criava uma barreira. Então, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Olha só. Volta. Ai, que coisa linda. E foi complicado. Você abrir mão, eu falava para Deus, eu já cheguei até aqui, eu vou até o final. E o Espírito Santo insistindo com você. Volta. Sabe, e cada vez mais forte. E eu comecei a chorar. E eu lembro que eu estava arrumando meus cabelos, eu tinha um cabelo muito grande. E aí, cada vez mais o Espírito Santo incomodando. Sabe, e eu vendo que minha vida estava tão destruída que eu só senti o amor de Deus na minha vida. Eu nunca senti rejeição de Deus. Eu sempre senti Deus me chamando. Sabe, eu tenho algo melhor para você. E você resistindo. Resistindo. Até que chegou o momento que eu vou me entregar a esse Deus. Ai, que decisão corajosa essa. E agora eu quero saber, José, essa transformação de 180 graus foi uma experiência com Deus ou foi também uma transformação física, mental? Como é que foi? Literalmente uma experiência com Deus e ao mesmo tempo física e mental. Porque eu voltei ao chamado do Espírito Santo. Me rebatizei, sabe? E eu pensei comigo mesmo. Vai ser diferente. Eu passei a estudar a Bíblia. Fazer ano bíblico, que é o estudo anual da Bíblia. Eu passei a me envolver nos programas da igreja. A igreja Adventista tem um programa chamado Pequeno Grupo, que é um estilo de vida Adventista, onde nos reunimos e fazemos, abrimos o coração entre irmãos. e é uma família espiritual. E essa família espiritual me abraçou e começou a orar por mim e eu me envolvendo na igreja. E com o tempo, sabe? Naturalmente, progressivamente, não foi nada um estalar de dedos e agora eu sou homem. Não. Porque eu não voltei para a igreja para me sentir homem. Eu voltei para me entregar para Deus. Eu pensei, ele me ama tanto, então ele é a única pessoa que me ama verdadeiramente. Eu quero corresponder a esse amor. Voltei para a igreja, me entreguei a um Deus verdadeiro e ao me envolver numa comunhão, Deus foi transformando a minha mente. Aos poucos eu comecei a me sentir homem, eu comecei a sentir a atração sexual com mulher. Eu passei a ter prazer em me vestir como homem, que eu odiava comprar roupas masculinas. Então, hoje eu vejo, e eu não pedi para Deus, eu não fico, sabe? Mas, ao invés de orar por mim, eu orava pelas pessoas, eu me envolvia com as pessoas, em projetos missionários, de ganhar almas para Cristo. E eu vi que Deus foi transformando a minha vida naturalmente, sem forçação de barra, sem pressão. Amém. E hoje eu não consigo entender como que aquele antigo José existia. É mesmo? Eu olho as fotos. Era uma coisa desconhecida. Sim, era uma outra vida. Gente. Sabe, eu não consigo entender como que eu me senti mulher. Porque hoje eu me sinto homem. Eu tenho desejo por mulher, eu tenho vontade de constituir uma família. Olha só. E as próprias meninas que trabalhavam comigo, elas falam, não tem como, você é homem. A doutora que trabalhava comigo, o nome dela é doutora Ana Paula, quando eu decidi voltar para a igreja, ela falou, você está se precipitando, você vai ser infeliz. Mas hoje ela fala, não tem como, a sua vida é um milagre. Gente, é um milagre mesmo. Ela fala, José, você é homem. Olha, graças a Deus. E a gente só tem que dizer, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que história maravilhosa. Amém. José, a gente poderia ficar conversando horas e horas a mais. Mas vamos lá para o nosso momento aqui das perguntinhas, rapidinho? Pai, um grande amor, um sentimento constante, salvação, um perigo, escolhas, um privilégio, servir a Deus, um sonho, ir para o céu, sofrimento, passado. Sabe que todos nós temos pessoas a quem nós devemos muito e somos muito agradecidos? O seu abraço especial de hoje vai para quem? Olha, meu abraço especial vai para esse meu tio, tio Juca, que foi a pessoa que me mostrou a verdade. Vai para os três irmãos da igreja que me evangelizaram, me mostraram a Bíblia, a verdade, o irmão Aguinaldo, Bail, e o irmão Antônio Filho. E vai para a minha prima Ana Paula também, que fez um apelo que me tocou ao coração, que está faltando. E aí ela também me mostrou um programa no Novo Tempo, que mostrou uma mudança. E eu pensei, Deus também pode mudar minha vida. E eu acreditar na mudança fez com que Deus transformasse em 180 graus. Então, eu agradeço a Deus pela vida dessas pessoas, pelo meu pequeno grupo, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, que me acolheu sem preconceitos, sabe, sem temor algum, me acolheu de braços abertos, assim como Cristo me amou. Eu agradeço. E qual é o verso da Bíblia que te acompanha? O verso da Bíblia que me acompanha está em Romanos 8. São os três últimos versos de Romanos 8, que diz o seguinte, Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Olha, José, você é muito amado. Não só era amado... Glória a Deus. Quando seu pai descobriu que tinha nascido um garotão, mas você sempre foi amado por Deus. Nada vai poder te separar. Glória a Deus. Que essa verdade seja sempre constante na sua vida. Obrigada. Obrigado, Senhor. E a gente já termina o programa 180 graus de hoje feliz por essa história impressionante. Como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto